Oi gente Hoje mais um vlogzão aí pra vocês Hoje sexta-feira eu tô aqui no meu sofá com o Thorzinho Deixa eu ficar em pé aqui, deixa eu ficar muito curto E o Bubu, gente o que o Bubu tá fazendo hein? O que você está aprontando Bubu? Eu vou aprontando umas coisas erradas Erradas? As coisas que não pode fazer em casa Não pode? Crianças desliguem esse vídeo Por que não pode? O Bubu tava com vontade de comer pastel, né Bubu? E eu falei, o Bubu falou vamos comer pastel Eu falei, se você for fazer a gente pode comer O problema é fazer Né Bubu? Isso não é um problema Não é um problema? É a solução É a solução para o Bubu comer, né? Porque eu nunca faço massa essas coisas aqui em casa E eu nunca vou fazer pastel também Então... Aqui ó As coisas que não são saudáveis o Bubu vai ter que fazer sozinho Porque eu não vou fazer não A massa tá vindo pra almoçar no bolão É? Trezentão a massa Um acompanhamento Ai 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 Tudo sobre o conteúdo Bubu é o cara que faz As coisas que quer comer As coisas que não são saudáveis para comer, né Bubu? Que ai o menino faria pra mim É Né Bubu? Olha gente Ó Tem uns matos lá fora Isso ai Ó Que o Bubu tirou porque já tava seco Gente a gente não tá conseguindo cuidar direito Olha ele tá secando nas pontas Não sabemos o porquê Tentamos dar água todo dia Mas continuou Então a gente parou de dar água Pra ver se... Se é muita água Não sei Alguém sabe ai Se tiver ai Alguém assistindo que sabe cuidar dessa planta aqui Uma seguidora falou que é Eucalipto isso aqui, né Bubu? Se alguém sabe como que cuida ai Comenta ai, tá bom gente? E o Thorzinho aqui ó E tem que jogar fora aqueles lá Gente eu percebi Nossa, tá muito descabelado Eu percebi que entrou bastante gente ai do rodelo Muito obrigado Por vocês terem vindo no nosso canal E Se vocês Como vocês são novos aqui Eu vou explicar pra vocês aqui ó Esse nosso quintal Foi feito pelas nossas próprias mãos Esse pergolado foi feito pelas nossas próprias mãos E esse deck também Esse gramado Esse gramado Essas árvores não é pra ficar ai né Só tá ai porque a gente não comprou ainda o vaso Porque vai dinheiro né E a gente gastou muito dinheiro com o nosso quintal aqui Então a gente tá deixando pra depois E Ah Então a gente fez Esse quintal com as nossas próprias mãos E a gente tem todo o episódio passo a passo Sendo que a gente não sabe nada sobre o assunto Sobre quintal, sobre madeira A gente não sabe nada Aqui ó A cerquinha aqui também a gente que fez Então se você Tiver curiosidade aí E mora ai no Japão e quer fazer seu quintal Assista o nosso episódio Que chama Nosso diário Diário da reforma Do nosso quintal Que a gente fez tá bom Foi nós que fez o quintal né Bu Fala ai O que que você ia falar Bu Falei Fala ai Tô fumando você No dia vinte e nove Desse mês Sábado Ao vivo Ao vivo A gente vai participar Do podcast O interrogando podcast É né É Que é do Rodela E o do Bandinho São dois youtubers aqui Do Japão Da região Já tem bastante inscritos E a gente vai participar lá Pois é gente Você acredita? Não acredito A gente ainda A maioria das pessoas que saem lá É tudo youtuber grande E a gente vai lá Ou amigos deles né Que já conhecem É A gente vai lá Não tem nada a ver Ele vai lá Arigatou Cada pessoa tem Ele disse que foi Pesquisar Quem que era É Porque tinha bastante comentário Falando Chama o Macadami aí Me chama o Macadami Aí ele foi pesquisar Quem que era Aí ele viu E eu aparecendo no vídeo Eu falei Ué acho que eu já vi esse cara aqui Que aí eu vou lá sempre no No Taniguchi Numa oficina Que ele sempre tá lá também E Um dia que eu fui ali Me chamou É E é isso gente Nós vai falar A gente vai deixar O horário Tudo certinho no Insta Da Il Acompanha lá É Vê a gente ao vivo Como a gente é de verdade Ai 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 Porque aqui Nós dois aqui em casa A gente é mó soltão né É Mas Mas se a gente conversa com pessoa nova E o Bubu é fã do Rodela né Bubu Bubu Não fica extravagante assim na frente dele Né Bubu Vamos ver Hein Bubu Ai 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 O Bubu descongelou aqui a carne moída Quase que cozinhou mas tá bom Tô facilitando o processo Tô facilitando o processo E ai Bubu Vai sair ou não hein Tá saindo Ai a carne moída ai A gente comprou esse negócio aqui no Cosco E a gente gostou pra caramba né Bubu Bem bom esse negócio aqui ó Só esse negócio já dá Um tchanzão Não precisa de mais nada Esse daqui é Cebola E ai Thor Quer ir lá fora? Vamos lá fora? Desce Olha O Thor gosta de ficar aqui fora hein Cadê o Monchá? E ai Gente Esquecemos que tava Que tava filmando Já tá escuro já Já são 7h30 e o Bubu começou a fritar ai Né Bubu? O Bubu tinha feito umas 4h né A carne moída eu acho Eita nois Aqui ó o Bubu que fez aqui Espero que esteja bom né Bubu Bubu Masterchef ai Eu já fiz bastante papel pastel na minha vida Já fez? Já Você é profissional então né? Quase Ai 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 Ó Bubu tá até dando banho ai numa coisa do outro lado né Bubu? Não pode só deixar não? Tem que dar banho? Uhum Tá Gente A gente Abri aqui a cortina Vou abrir aqui e vou sair aqui fora Tá A gente tem a vontade da gente comer aqui fora gente Então Bora acender a luzinha que vocês vão ver A gente tem que ficar escolhendo hein Tcharam Olha que bonito A gente vai comer aqui na mesinha Vou limpar A mesa aqui Que tá cheia de poeira né a mesa Vou limpar aqui pra gente poder comer aqui fora aí Nesse Nossa hoje tá muito gostoso gente Porque hoje tá bem calor E agora a noite tá fresquinha Tá bem gostoso hein Bora arrumar a mesa Ó gente Tá aqui os pastéis que o Bubu fez com o Guaranazinho Né Bubu? Tem maionese e ketchup ali E vamos comer aqui E ai Bubu Primeira vez hein Primeira vez que a gente faz pastel em casa gente Em 4 anos de casado Vem Vai Bubu Come ai Qual que é? Qual? Esse é carne e esse é queijo Bubu fez carne e quente separado Mini pastazinho Sobra de De maçã É É Come ai Ficou com o sal? Ficou bom? Não sei Não coloca sal no queijo será? Não sei Orégano coloca né Eu não fui não É queijo É só queijo Não sei fazer Ficou bom? Hum Então tá bom Esse aqui é carne Esse aqui é carne Uhum Só tem grandão Só tem grandão Tem grandão, Bubu? Tá noivo Carne nem é cabelo Vou comer aqui Rechei Hum Ficou bom Tá bom? Hum Bem temperado? A carne tá bom Provado? Uhum Uhum Paolaiano Tá bem bom hein Bubu Hum Tá bom? Uhum E aí Bubu? Gostoso? Muito bom Muito bom gente A gente tá aqui Terminamos de comer Pra isso Que a gente gambateou uma não É Pra isso que É pra ficar assim né Bubu Nesse Silêncio Ouvindo esses bichos Gambateou É uma palavra De quem mora no Japão Não existe essa palavra É Gambateou É tipo esforçou É Que em japonês Seria Gambata E esforçou É gambateou Ah Gambateou Ai 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 Nossa Olha que beleza Só falta as árvores Tá no lugar certo né Não é pra ter É Mas Já Já tá top Já Já está top Só Hein Bubu Ai ó Um guaranázinho Com laranja aqui dentro Tem laranja pra comer na verdade Mas aí eu botei aqui dentro Gostoso hein Bubu Bem gostosinho Ó No verão vai dar pra ficar curtindo aqui bastante hein Muito Você vai curtir o que? Fica aqui Vai vizinho tirar um cochilo Mas Faltam os móveis né Na verdade Tem Tem gente que já perguntou né Cadê a decoração Ai Gente É Cadê a decoração Eu quero ver logo Calma Dinheiro Ainda a gente precisa comprar um vaso né Bubu Um O vaso cada um Dá uns 3 4 4 4 4 4 vezes 4 É o que Bubu 16 Eu não sei fazer matemática em português Tem que ser em japonês porque é decorado 16 mil Ele vai gastar só com os vasos Por isso que tá aí ainda né Bubu E aqui a gente queria colocar um sofazinho Essa mesa aqui gente a gente pegou da minha mãe né Emprestado Porque minha mãe não usa muito mesmo Então minha mãe falou que quando arranjar outra mesa Aí você devolve Enquanto isso tá aqui Então a gente tá usando O Thor aí Oi Thor O Thor gosta hein Oi Thorzinho Nossa tá cheio de bichinho aqui A gente tem que comprar aquele negócio de pernilongo né Bubu Aquele negócio que mata e pega tec Que coisa de combine Ainda não tem tanto bicho né Mas no verãozão Vai ser complicado Gente entramos pra dentro né Bubu Entramos pra dentro É Porque tava ficando bem friozinho né Bubu E vamos deixando vocês por aqui Porque daqui a pouco a gente vai ter a nossa célula né Bubu A nossa célula essa semana vai ser online Então a gente tá esperando aqui dar o horário Por causa que deu aqui Coisa de emergência aí de novo né Né Bubu Tá mais Tá mais pesado dessa vez Eles tão mais Que bichinho Como fala que bichinho Hein Bubu Mais firme Mais firme Mais firme com as coisas lá Tanto é que eles falaram que vão rodar os As fábricas As fábricas Os caixás né E lugar que junta a gente Pra ver se tá É De acordo com o critério deles lá Obedecendo Então 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 Tá bem mais pesado né Bubu Porque aumentou pra caramba no Goro Denwinco né No feriado No feriado aumentou um monte de gente aqui no Japão Por isso que Eles ficaram mais kibichi Né Bubu E é isso gente Vão deixando vocês por aqui Espero que vocês tenham gostado De ter passado a tarde aí com a gente Né Bubu Comenta bastante É comentei bastante A gente fica feliz com os comentários É a gente lê todos Muito obrigado por vocês que comentam e vocês que assistem a gente aí O pessoal que veio pelo rodel Também Eu já falei Já falou? Falei É nóis Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau